Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Só dá doido, só dá bicho doido. Cadê os inscritos pra jogar com nós? Tá faltando gente em outro time. Toda segunda de manhã nós joga. Só falta você entrar no comando que o link vai estar na descrição. Você é maluco, é? Pode ir embora. Aí, 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 você tá vendo esses props aí, mano? Essas paredes de chão, esse quadrado? Ah, não, é? Tem tempo, é do... Mas eu não acho nem a pau chupando manga. Eu vou pegar lá o próprio... É que tem que chupar a manga depois e o pau. Acho que tem que ir mirando. Eita, caramba. Valeu, olha. É um NPC aqui. Nossa senhora crazy. Você tá ficando é doido? Nossa, é muito longo, é muito chapoca, é muito... Bite ela de biteludo. Mano, isso aqui é chapoca, era de chapoca, mano. É verdade. Vai, galera, vai lá, que é muito longo, vai pra gente. Ó, agora tá 2x2, mano. Ih, meu. Vai embora. Olha o Quest tá vindo. Eita, mano, eita, mano, eita, 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 mano. Nossa, ele veio muito assim. Vai embora, que eles estão lá embaixo. Vai embora, vai embora. Mano, é difícil pra eles, mano, porque... Vai ter jatear rachador, vai ter jatear rachador. Pra buscar, pra eles ir lá na PQP... Deixa eles irem lá na PQP. Deixa eu vim. Ah, velho, muito longe. Ué, aproveita que eles querem ir lá embaixo. Não, tem gente aqui em cima aqui, mano, chapocando aqui, ó. Vai, vai, vai. Cadê quem é que tá aqui? Vai lá, vai lá, vai lá, Duque, vai lá. Eu tô sem flerro, tô sem flerro. Suicida, suicida ele. Beleza, botou fogo em mim, ó. Fim de coisa. Sai daqui, seu cachorro. Ô, Duque, se eu for, você vai? Ela vai te tomar no c***, rapaz. Deixa eu, meu amor. Vai, 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 vai. Boa, moleque, é isso que eu vi, mano, isso que eu vi. Rapaz, nem de cachaça eu gosto. Isso você viu no futuro? Rapaz, você não gosta de cachaça, velho? Não tô lembrado, não. Eita, mano. Eu sou o cachaceiro. O homem é forte, fi. Cachaceiro é quem fala bem capinha. Eu sou só consumidor. Oh. Lucão, marca o TJ. Tu viu, Alisson? Eu tô lá em cima, pô, eu tô em cima. Marca ele, mané, faz o que eu tô fazendo. Aí, ó, aí é o TJ. Taca fogo nele, taca fogo nele. Quem vai tacar fogo nele? Deixa eu ter lá a live dele pra ele gostar de vida, peraí. Bota pulo. Tá trancado. Ah, p***, você me errou. Poxa, é um carro bugando? Porra. Errou. Ixi, mano, aqui... Eita, é... Ué, doidão, você tá mentirando. Para de tacar fogo, Crane. Me obriga, caralho. É, meu irmão, vou aí no Espírito Santo, só pode dar uns cascudos, hein. Amém. Essa piada aqui não. É. Opa. Eu tô preso, tô preso, tô preso. Eu tô preso, peraí. Eu tô preso, peraí. Ele se joga muito, ele se joga muito. Já ganhou a primeira. Deixa eu pegar o verdinho aqui pra combinar. Vou de rosinha. Vou pegar o laranjinha, né? O laranjinha é da hora, né, mano? Um laranjinha. É que nem isso. Esse carro aqui, mano, é o príncipe. Príncipe Duarte. Ei! Ah, não! Valeu! Quem foi que bateu comigo aqui? Como é que sai disso aqui, velho? Como é que sai? É mirando, 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 mirando. Ei! Não acertou ele, miado? Ah, é pra mim, ele caiu, galera. Aqui a grade não quebra, não. Que burrice. Cê é burro, cara. Que loucura. Você é retardado, por acaso? Ei, Chris. Tem que ficar um em cima cuidando dele. Ei, Chris. Ei, Chris. Ai, caramba. Que isso? tem que ficar um em cima cuidando dele o Chris não, você tá muito lagado o Chris sempre é lagado esse bicho aí, eu não sei o que, ele é rumo tem que ficar um em cima cuidando dele, galera pegou o cobertorinho pegou? ele ficou dançando ali ele ficou dançando ali tomou uma jabiraca agora você vai ver o que é Zenbolt no GTA, mano o maluco é brabo a vida que nós perdemos olha o óculos que eu tô, vê se ele é referente nossa, que bosta não entendi, foi a nada vai, meu irmão tem que mirar, ô Carniça vai tio Lelé tio Lelé, dá um salve aqui, rapidinho vai, pô, os dois caíram, duque, sai, sai da frente vai, filho o duque fica na frente, atrapalhando, não é problema cair lá embaixo vambora, 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 vambora vai, 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 vai correria, correria, correria vai, 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 vai Nossa, que dente, mano. O bagulho é invisível, véi. É invisível, é invisível. Eu também fiz isso naquela hora. Olha, olha. Olha o perigo. Tá louco, véi. Desce, cara miserável. É só que tava tirando o A e D. A e D, A e D, A e D. Esse cara pesquinha, a gente não sabe da malícia dele, não. Caralho, véi. Esse time seu, meu Deus. Ah, meu carro tá pegando fogo. Vixi, agora saiu. Ah, meu carro tá pegando fogo. Não vai dar pra ele voltar lá. Vou pegar outro lado. Vem direção na roupa ali. Vai, A e D, vai. Vai embora, vai embora, vai embora. Nossa, quase que eu caí, mano. Eita, os caras tão vindo aqui, os caras tão vindo aqui. Quebrou bagulho ali com o jogo. Vai lá, vai lá, Cruz. Vai lá, vai lá. E aí? E aí? E aí? E aí? Sai, miado. Sai. Ele caiu, ele caiu? Aham, caiu. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai segurar a perna do TJ. Cruz quebra. Ele foi pular ali, já joguei nele, já. Olha lá, olha lá, olha lá. E olha só, olha lá. Olha o safari de vida. Olha o bicho. Abaixa. Ah, eu caí de novo, pô. Esse carinha é muito bugado, véi. Que ódio, mano. Eu tava tão bem, tava lá no final. Coitado. Rapaz, esse negócio de choque é... O cara passou 10 metros de distância e... Olha lá, olha lá, olha lá. Vai perder vida, meu. Quase. Olha ele, olha ele, olha ele. Cuidado, tem gente nas costas. Ele tá a pé, tá pegando flash, cara. Ele não tá a distância. Não, ele atira no... Pensou se ele bate ali e explode tudo? Já pensou? Eita, que isso aí? Você viu em cima aí, caiu um treco aí em cima aí. Acabou meu flare. Se ele passar ali, eu vou explodir, ele vai morrer. Eu e ele vai morrer, só que a gente ganha. Filho da mãe! Tem que pegar aí, Alisson. Tem que pegar aí, Alisson. Caralho, mano. Rapaz, quem pega isso aí depois? Ah, agora eu entendo. Agora eu saquei! O carro serve só pra quebrar o negócio, né? Alô, calma. Ai! Cadê a motinha aqui, ó? Não, velho. A motinha, você acha melhor? Aqui, a outra é melhor. A mochilinha, a mochilinha eu acho que é. Alô, digitando senha e tudo mais. Cris, tá ligado que você vai morrer, né? Eita, travou não. Não tá indo. Boa! Sem mira, sem mira. Sem mira, sem mira. Já perdi metade da vida aqui, velho. É, não é uma rapa. Não é uma rapa. Aí, TJ, pega o pretão aí, ó. Batmóvel. Aqui, ó, verdinho. Do verdinho, do verdinho. Isso aqui nem é o batmóvel, mano. Tá mentira, né? Não, mas o preto. Ah, Crazy! Nossa, o Crazy, ele é muito, mas muito... Muito lagado, velho. Na moral, eu quero ver a live, então. A live, vê o vídeo depois, mano. Porque o vídeo tá melhor gravado. Você tem que ver o trem, como é que você é, velho. Tá mais nítido. O choro de vocês é mais nítido. Vai tranquilo, TJ Jones. Eu não te derrubei? Mentira! Ai! Pra mim, o carro bateu de pico em você, mano. Agora ele morreu. Agora ele foi pra valinha. Agora ele foi pra valinha. Agora ele chupou manga agora, né? Chupou manga, né, parceiro? Nota nós três embaixo, velho. Eu só aproveitei. Eu só aproveitei o Horus te derrubado aí, parceiro. Ali, 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 ó. Um pilantrinha ali. Nossa, miserável. Não acredito que ele fez isso comigo. Eu não acredito, mano. É, meu irmão. Você sai daí de dentro, hein? Eu entendi o plano. Agora eu entendi o plano. Sai daí, ô. Ninguém entendi. Cadê ele? Cadê ele? Sai daí, amigo. Ô, para com essa bota aí. Ele tá pegando fogo. Matou ele no flare, mano. Como assim, miado? Cruz credo! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.